Olá, muito bom dia! Hoje o TPM tem moda. Você que está em casa vai conhecer os mais diferentes modelos de legging, tem agenda cultural com a Mara e muito mais ainda para você. Então fica aqui comigo, porque o TPM dessa, sexta-feira, começa agora! E a gente inicia o programa de hoje com a 58ª Feira do Livro de Porto Alegre. Confere esse VT que fala de poesia e de culinária para crianças. Roda aí! Mais uma atração na Feira do Livro para as crianças. No meio de outras edições personagens coloridos que chamam a atenção dos pequenos, a escritora Cleonice Buscheid lança o livro Piquenique no Jardim. Agora ela nos conta um pouquinho sobre essa novidade. Eu sempre escrevo sobre natureza, é a minha temática preferida. Eu já tinha alguns poemas sobre o universo do jardim, era um livro que eu queria fazer para crianças. E aí eu achei que tinha tudo a ver com piquenique. Inclusive um dos poemas se chama Piquenique. E aí eu convidei a Gabriela, que é nutricionista, para fazer umas receitas, especialmente para o livro e ela se inspirou naturalmente em poemas que falam sobre guloseimas, sobre os bolinhos, sobre, enfim, vários sanduíches, coisas gostosas e nutritivas. E criou algumas receitas, testou as receitas para um piquenique. E assim, a ideia é esse convívio saudável, agradável com o adulto, para a criança se voltar um pouquinho para a natureza, numa época em que a gente está muito voltada para as coisas da tecnologia, não que seja ruim, eu acho que a tecnologia é ótima, mas a gente também tem que curtir e estimular as nossas crianças para a poesia e para a natureza. As receitas, Cleonice, elas são práticas, a criança pode fazer junto? As receitas são bem fáceis, elas são feitas justamente para a criança poder botar a mão na massa, sempre acompanhada de um adulto, naturalmente. Algumas exigem forno, outras não, são bem simples, mas sempre a ideia é que a criança faça acompanhada de um adulto, que pode ser o tio, o pai, a mãe, a madrinha, a professora, qualquer pessoa que esteja ali junto, neste convívio agradável, de fazer junto. Exatamente, porque acaba já trazendo a família, os amigos para perto da criança, principalmente agora nesse mundo do iPad, computadores, videogame. Exato. Tu nota que as crianças às vezes não conhecem os bichinhos, não conhecem, criança de apartamento não tem este convívio. Então, eu acho que todo mundo tem um parque, uma pracinha, algum espaço verde perto de casa, que possa fazer a sua cestinha de piquenique e lá curtir, num dia bonito, agora vem verão, é por aí, estamos na primavera, e poder curtir isso, que eu acho que é uma delícia, assim, poder fazer e conviver. De todas as receitas que tem no livro, qual tu acha mais interessante? Olha, todas elas são gostosas, são fáceis de fazer, mas eu acho, assim, que o cookie é uma coisa bem gostosa, bem fácil e eu acho que é uma receita que dá para fazer rapidinho no forno também, então é bem legal de fazer. A gente pode passar para o pessoal que está em casa? Claro, com certeza. Então, pessoal, anota aí. Ó, é uma xícara de chá de açúcar comum, uma xícara de chá de açúcar mascavo, duas meias xícaras de chá de farinha de trigo integral, dois ovos, 200 gramas de margarina em tablete, chá meio derretidinha, assim, duas colheres de chá de bicarbonato, uma colher de chá de baunilha, uma colher de chá de fermento em pó, 20 gramas de chocolate meio amargo picado, mistura todos os ingredientes com a mão, os primeiros ingredientes secos, menos o chocolate, depois coloca os ovos e, por último, o chocolate meio amargo. Aí vai mexendo com a mão mesmo, assim, vai pegando aquela massinha, unta uma forma retangular com margarina e um pouquinho da farinha de trigo e o cookiezinho faz ele bem pequenininho, uma bolinha, e bem separado um do outro, para ele não grudar, e é mais ou menos uns 12, 15 minutos de forno e está pronto para comer. A poesia é uma coisa lúdica, é uma coisa que tem ritmo, que tem sonoridades, assim, então isso para a criança começar a despertar para a literatura é muito bom. É bem colorido, ele é todo colorido, as páginas são coloridas, as ilustrações são muito lindas, e isso também é um outro atrativo, aliás, é um atrativo bem importante no livro infantil, que é a cor, que é a ilustração, é muito importante no livro infantil, que até uma criança menor pode, mesmo sem saber ler, ela pode folhear e se sentir atraída pelo livro. Muito bacana, e hoje tem mais Feira do Livro aqui no TPM. Bem, agora para falar sobre a Jornada de Saúde da Ubra e o Pré-Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, com o tema Como Está a Saúde no Brasil, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o doutor Jorge Beria, que é professor de Medicina da Ubra aqui de Canoas, e representante da Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de Saúde. Tudo bem? Tudo bom, Cláudia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós estamos promovendo, e faz mais de seis meses que estamos planejando, essa jornada pré-Congresso aqui na Ubra. E nós temos convidados muito ilustres. Nós vamos trazer Luiz Augusto Fachini, que é o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e o presidente do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, para falar sobre o tema do Congresso, que é saúde e desenvolvimento, ciência para a cidadania. O Congresso e a jornada são voltados para os estudantes e para profissionais também? Sim, ele é voltado para estudantes e para profissionais da área da saúde, de toda a ampla área da saúde. Antes da gente falar o que vai ter no Congresso e na jornada, o tema é super interessante, é sobre a questão de como é que está a saúde no Brasil, na sua opinião, como médico, professor aqui da universidade, como é que está a saúde no nosso país? Olha, uma das convidadas da nossa jornada vai ser a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela tem um artigo muito importante sobre o sistema de saúde brasileiro, onde uma das conclusões é que o SUS, que já tem 20 anos, está indo muito bem, mas ele sofre de um subfinanciamento crônico. O que isso quer dizer? Falta dinheiro para a saúde. Nos países onde a saúde é universalizada, como por exemplo a Inglaterra, o gasto público em saúde é muito maior do que o privado. No Brasil, ao contrário. O gasto em saúde no Brasil é muito mais privado do que público. Então, esse é um tema que vai se debater muito no Congresso. Um país onde tem pessoas que não ganham nem o salário mínimo. Sim, então, realmente, a decisão que se precisa nesse país é uma decisão política de investir mais na saúde. E esse é um dos temas-chave do nosso Congresso. E além desse tema do Congresso, só para eu entender, tem a jornada e o Congresso. Sim, a jornada é o Congresso. Esse é o tema do Congresso. Sim, o tema do Congresso. Agora, a jornada, nós resolvemos pôr o nome de como está a saúde no Brasil. O tema do Congresso é saúde e é desenvolvimento. E nós, este ano, o Congresso está descentralizando o pré-Congresso. Então, por isso que temos esses ilustres convidados aqui. Nós vamos ter o doutor César Victor, que é o presidente da Associação Epidemiológica Internacional, falando sobre saúde das mães e crianças no Brasil. E nós vamos ter também a doutora Lígia Bahia, falando sobre sistema de saúde no Brasil. Eu vou falar sobre um estudo que fizemos em Porto Alegre, sobre maternidade na adolescência. Então, essas vão ser as palestras principais do nosso pré-Congresso, da nossa jornada. E sobre esse tema maternidade na adolescência, cada vez mais, claro que isso deve acontecer nas classes D, ou C, D e E, com certeza, com maior índice. O que nós encontramos nesse estudo com adolescentes de 14 a 16 anos que foram mães em Porto Alegre? Eram mais de 400 adolescentes e nós comparamos com 800 vizinhas que não tinham filhos. Então, nós encontramos que as que foram mães, elas são mais das classes D e E e elas sofrem de defasagem escolar. Elas realmente estão com defasagem da escolaridade em relação à sua idade. Mas não pelo fato da maternidade. Não, nós excluímos isso. A defasagem já era pré-gravidência. Ela já vinha com defasagem escolar. E uma coisa muito interessante que nós encontramos é que se a adolescente conversa sobre como evitar a gravidez com o seu parceiro antes da primeira relação sexual, isso é um fator de proteção para a maternidade na adolescência. Então, esse é um dos pontos. Porque aí os dois se preocupam. Não fica só com a missão da mulher ter que se prevenir e tomar algum anticoncepcional. O homem, ele entra nessa obrigação e junto compartilha isso com a... Então, esse é um dado interessante e que é de fácil implementação a gente estimular que os adolescentes conversem sobre como evitar a gravidez antes de terem relação sexual. Bacana. Professor, quando é que começa, então, a jornada? Vamos falar primeiro da jornada, para não confundir o pessoal que está em casa. A jornada é ao mesmo tempo que o Congresso? Não, a jornada é dia 12 e 13, segunda e terça-feira. Agora? Às 17h30, no Anfiteatro 219 do Prédio 1 do Campos Canoas. Então, são nesses dois dias. E o Congresso... E para se inscrever na jornada, ainda dá tempo? Sim, as pessoas podem se inscrever, inclusive, na hora, é R$ 10,00 o valor. Dá para chegar na hora ali e pagar já participar. E todos estão convidados. 12 e 13. 12 e 13. E dentro dos temas da jornada, entra mais sobre essa questão, então, de como é que está a situação da saúde no país. Sim, sim. A jornada vai se ater mais a isso. E o Congresso? O Congresso é 14, 15, 16, 17 e 18, em Porto Alegre. E nós temos 8 mil trabalhos inscritos, mais de 200 palestrantes. Então, é um Congresso muito grande. E o senhor vai participar da jornada e do Congresso? Sim, eu participo dos dois. Dos dois. E para se inscrever no Congresso, o pessoal que tem interesse? Só no local agora, porque antes já encerraram as inscrições pela internet. Então, no local, vai ser no campus centro da URGS. E também para estudantes, profissionais, Congresso? Sim, para estudantes, profissionais, para todo o público interessado em saúde. Bacana. Doutor, muito obrigada pela presença. Adorei lhe receber aqui no programa. E espero que seja sucesso, tanto a jornada quanto o Congresso. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. E agora você confere esse VT, uma dica do pessoal do Ateliê das Capas. Roda aí. Oi, Cláudia. Tudo bem? Estou muito feliz de estar novamente conversando contigo. Estamos aqui diretamente do Ateliê das Capas para demonstrar e dar algumas dicas de como remodelar a sua casa, o seu local de trabalho. Nós temos capas prontas e fazemos capas sob medida. Tanto para sofás como para poltronas, cadeiras e sala de jantar. Trabalhamos também com futons sob medida. Porque tem, às vezes, aquelas poltronas na beira da piscina que precisam de almofadas especiais. Então a gente faz, é só passar as medidas e nós fazemos com espessura, inclusive. E temos uns panos maravilhosos. Hoje a gente tem essa facilidade do pano que é com teflon. Ele é anti-mancha. Se derramar alguma coisa, como óleo ou algum molho, enfim. Então é passar um pano, limpar e depois pode jogar na máquina de lavar. Que ela é higienizada maravilhosamente. Não juntamos pó nem ácaros nos nossos locais de trabalho, nem nas nossas residências, nos nossos dormitórios. Então é muito prático. Para quem tem crianças também é muito bom a capa, porque derramou iogurte, não precisa ficar chateada, triste. É limpar e pôr na máquina para lavar e está pronto de novo. Então, Cláudia, a hora que o cliente necessitar da nossa visita é só nos ligar e pedir que a gente vai até a residência levando os panos e levando os orçamentos. E também podemos fazer a informação por telefone. Nós estamos aqui na Avenida Venâncio Aires, 449, Loja 5, Cidade Baixa. Estamos sempre, o nosso horário é muito bom, das 9h às 18h30, de segunda a sexta e no sábado das 9h às 16h. Nosso telefone para contato, 3225-1496, 9957-4192. Bem, eu vou para o intervalo e volto com muito mais TPM para você. Fica aqui comigo.